Fala galera, Denis do canal WDC Pinturas e Efeitos do jeito diferente Meu sobrinho comprou uma cadeira gamer galera, olha que coisa linda Verde e preto, porque ele curte o verde e preto, tá aqui toda desmontada E nós vamos fazer a montagem, até pra você que tem interesse em comprar uma cadeira gamer Pagou quanto dessa cadeira Pedro? 930 com frete 930 com frete, então nós vamos montar ela aqui E vamos estar trazendo esse pequeno passo a passo pra vocês Olha a senta que coisa linda E se for confortável, breve breve, WDC vai estar comprando uma Então nós vamos partir aqui pra montagem Já já a gente traz ela pra vocês, montadinha E aí 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 Galera Galera Coisa linda Cadeira montada Olha aí que top Cadeirinha gamer Aperta aqui Suspense Você tá aqui Olha o arrear Opa Coisa linda E aqui tem o do encosto também Tem uma outra paleta que a gente reclina Ou recolhe ela Mas tá vendo aí A cadeirinha top Qual foi o valor mesmo, mamãe catinha? Olha que linda Tá vendo Pra quem quer ter uma cadeira gay 930 reais Coisa linda Tem frete ou com frete? Com frete Com a cadeirinha dessa eu durmo e tudo Qual foi a loja que a gente não ganha por ela ou não fala? Lojas americanas Dá uma rodada, mozão, de leve Cuidado Coisa linda Ui Ui Então é isso, galera Um abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima aula da WDC Porque em tudo é feito Valeu, galera E até a próxima aula da WDC